A União de Freguesias de Figueiró inaugurou as novas instalações da sede da Junta de Freguesia, numa cooperação muito estreita com o município de Amarante. O edifício da antiga escola primária sofreu profundas alterações, sendo elogiado por todos, como foi o caso de José Luís Gaspar, presidente da Câmara Municipal de Amarante. É claramente, aliás, isto é importante que as pessoas até possam ver o que é que se pode fazer num espaço, às vezes estão maltratados, nós vemos aqui no nosso concelho, não é preciso ir para fora do nosso concelho, escolas primárias que, enfim, estão devolutas e como é que realmente, com bons arquitetos, felizmente a Câmara de Amarante tem belíssimos arquitetos, que foram feitos pela Câmara, e com muita criatividade se pode fazer um espaço tão bonito e tão importante, seguramente, para a vida das pessoas, para o futuro, porque a Junta das Freguesias, hoje e amanhã, cada vez irão ter mais importância naquilo que tem a ver a relação entre o autarca e, neste caso, a freguesia. Este é um espaço acolhedor. É um espaço lindíssimo, aliás, todo ele está com muita qualidade, muita dignidade, o que é importante, nós temos que olhar para as nossas autarquias, seja Câmara, seja freguesias, e elas estarem bem instaladas. Acho que aqui a Junta de Freguesias de Figueiró, a partir de hoje, tem aqui um espaço com muita dignidade e, portanto, agora só precisamos de muito bom trabalho a acompanhar a qualidade do edifício. Há outras freguesias que poderão copiar este modelo? Eu acredito que sim, acredito que sim. Embora, eu julgo que a maioria das freguesias já tem as suas Cidades Junta prontas, haverá algumas que irão ter que fazer a requalificação, com certeza, mas faltam poucas freguesias que terão que fazer intervenção. Mas algumas poderão é, quanto muito, aproveitar espaços como estes, por exemplo, para unidades de alojamento hoteleiro, porque é uma forma também de estimularmos a economia local. Por isso é que eu digo, importa, aqui é uma Junta, mas poderia ser outra coisa. Importa perceber que realmente estes espaços requalificados, em vez de estarmos a pedir coisas novas, é requalificar o que temos. Isto serve para estas instalações, mas também serve para muita casa que está abandonada e que nós, que percorremos aqui o nosso concelho, vamos percebendo que, em vez de estar a construir de novo, por que não requalificar? Acreditem com muito bom gosto, com arquitetos de excelência que temos aqui no nosso território, poderemos ter edifícios muito, muito, muito bonitos. Daniel Pinheiro, presidente da União de Freguesias de Figueiró, referiu a importância da obra. Isto foi um projeto pensado há mais de 10 anos. Quando pensávamos em encerrar a escola, eu, naturalmente, pensei logo em adquirir o edifício, chamar o edifício à Junta de Freguesia, pensando em passar para aqui o serviço da Junta de Freguesia, aproveitando o edifício, naturalmente, e não deixar cair como estão por aí aqui muitos, infelizmente, porque há abandono, e é uma forma de dar a este sítio, a este lugar, portanto, um ordenamento melhor, mais bonito, e pensávamos logo a seguir no outro edifício, que é a antiga, agora a Junta de Freguesia, fazer a casa mortuária e toda esta envolvente ficar aqui com alguma dignidade, porque, de facto, aqui o centro da Freguesia é o centro da Freguesia, naturalmente, mas é um centro que não é muito povoado. As pessoas fugiam daqui, agora, com este edifício, e depois com os outros que a seguirem vamos tentar e fazerem, é a forma de chamar as pessoas aqui ao centro da Freguesia, porque até aqui é a igreja matriz da nossa terra. O apoio da Câmara foi fundamental. Naturalmente, sem a Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Câmara não era possível fazer a remodelação desta grandiosa obra, porque estamos a falar em valores altos. naturalmente, com a ajuda da Câmara, com a ajuda até do Sr. António Vieira, como vocês viram, foi ele que ofereceu partes móveis para decorar este edifício, e o povo em geral, sem eles não era possível. Gostou do resultado final. Naturalmente, gostei, sinto-me muito orgulhoso neste dia 15 de julho, deste dia, deste dia, porque para mim marca-me, porque eu costumo dizer-me que eu tenho dois amores, a minha família e a Freguesia, é para eles que eu trabalho. E a Freguesia esteve aqui em Pedro hoje? A Freguesia, como viram, esteve aqui em Pedro, porque eles sentem o pulsado dinamismo que nós temos. Eu tenho um executivo a trabalhar comigo, porque isto é como costumo dizer, o tango tem que se dançar a dois, não é a um. Neste caso somos três, que sou eu, a professora Francisca e o Fernando Teixeira Mendes. Sem eles, também não sou ninguém, porque o Presidente de Junta é o líder, é o árbitro, mas depois tenho que ter este espaço todos comigo para poder realizar estes sonhos. Pedro Cunha, Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, referiu a importância dos autarcas na construção de um concelho mais forte e dotado dos melhores equipamentos. Olha, acho que é uma obra admirável, de uma Freguesia admirável. Acima de tudo, uma obra admirável porque aproveitou o que era velho para transformar em novo. Isto é, como dizia há bocado, há bocado citado lá a Vozier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E transformou-se num espaço de cultura, de aprendizagem, num outro espaço, num outro espaço que também é de aprendizagem. E aprendizagem porquê? Porque houve aqui uma simbiose espetacular entre uma junta de freguesia e a Câmara Municipal de Amarante, que com os seus técnicos, eu repito, com os seus técnicos, arquitetos e engenheiros, puseram de pé uma obra notável, de uma beleza espetacular, que penso que vai fazer história. Também há uma lição. Aqui, mais uma vez, se aprendeu que, efetivamente, há alguém que seja capaz de se juntar ao poder autárquico, no poder autárquico, nas duas vertentes, quer o poder das freguesias, quer o poder autárquico, conceliu, são capazes de fazer obras deste valor e desta capacidade. Isto é muito bonito, por acima de tudo, porque evita o despesismo, e isto é um exemplo acabado de que esta Câmara está a evitar o despesismo, lançando os seus técnicos para obras destes GEs, e evita também perdas de tempo, que são sempre atrasos de obras, e hoje temos aqui uma obra notável, feita com a cooperação entre uma freguesia e a Câmara. Fico satisfeito por isso. União de Freguesias de Figueiró tem uma nova junta. Fiquei em Freguesias de Figueiró tem uma nova junta.